A proposta de criar mandatos a membros de tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem ganhado força. Mas você sabe qual a atual composição do STF? E o que mudaria se a proposta de criar mandatos fosse aprovada? Então veja agora o ranking da atual composição do STF e o tempo no cargo em 2023. Ministro Gilmar Mendes, 21 anos. Ricardo Lewandowski, 17 anos. Carmen Lúcia, 17 anos. Dias Toffoli, 14 anos. Rosa Weber, 12 anos. Luiz Fux, 12 anos. Roberto Barroso, 10 anos. Edson Fachin, 8 anos. Alexandre de Moraes, 6 anos. Nunes Marques, 3 anos. E André Mendonça, 2 anos. Atualmente, o mandato é vitalício com a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Com a aprovação da proposta, pode haver a criação de prazo para o mandato. Entretanto, não há consenso sobre o prazo a ser imposto e a discussão passa por propostas que vão de 8 a 16 anos. E aí, se interessou por este conteúdo? Se quer mais informações e conteúdos, já sabe. Se inscreve aqui no canal da Verbo, curte e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Te espero no próximo vídeo.